Música Tentando tirar a diferença Jonathan O passo embaixo do Garrafão Travando na pose Ó, mas por que Guilherme que aconteceu? Deu na RFZ Com a equipe de São José Olha o João, vai ele mata Lá dentro Acho que vai ganhar um futo Esse exercício Pra atacar mais uma vez A equipe da Pela Nova Aqui no chat Temos que lançar aí Qual vai ser a qualificação pra roleta Opa, seja igual Voltando com a cara 25 a 23 Belo trabalho agora Diga lá, Felipe Belo trabalho agora, ofensivo da equipe do Santos Pra quem tá chegando agora Para a primeira vez É ser uma transmissão dialogada Aqui a gente não narra um jogo Não sei não Dizendo que eu cheguei Avisa que eu cheguei Estou pronto Estou pronto Quarto Passa errado Contra-ataque da equipe do Memorial Memorial na bandeja Dois pontos mais Música Chamando de novo Depois desse pedido de tempo Então aí Já muda o meu comentário É isso É isso Bola com o Luizinho Tentando o arremesso A bola deu o ar O Choroi caiu Dois pontos Pedi uma andada Ali o Veríssimo O Choroi caiu O contra-ataque O passe pra fora O arremesso pra três Receba E o Couto Choco Na estreia da LBF Lá do Catarulbo Contra o Santo André Jogaça Jogaça Maluco Que jogada é Chama do bola A equipe do Santos Trabalhando na quadra de ataque Com o Elo Luiz O Santos faz o passe Baixa Fica com a bola De novo A equipe do Santos Com o Lucas Alguém No passe Bela Passa no intervalo E aí No segundo tempo A gente vai fazer O outro desafio Nossa Fecha Fim de papo Fim de papo O jogo fica 78 A Bola com a equipe do Santos Na quadra Já tá de belo giro Girou pra lá Pra cá Luiz Desafio E a bandeja A bola cai Dois pontos Com ele Nem o câmera Nem o câmera Tá acompanhando O Rato Nem que eu tava O Rato Parecendo um bom Puxa Imagina sair por aí Com a camisa do Belgradão No estilo Olha o bala de três Dois 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 Dois